Eu o ouvi cantando a canção de Ninar. Eu o ouvi cantando de dentro do seu coração. Quando eu descobri, pensei que iria morrer. Porque aquela canção de Ninar era minha. Eu o ouvi selando-a com um beijo. Ele gentilmente beijou seus lábios de cereja. Eu achei isso tão difícil de acreditar. Porque o beijo dele me pertencia. Como poderia um anjo quebrar meu coração? Porque ele não apanhou minha estrela cadente. Eu gostaria de não ter desejado tanto. Talvez eu tenha desejado o nosso amor distante. Como poderia um anjo quebrar meu coração? Eu ouvi dizer que seu rosto era branco como a chuva. Suave como a rosa que floresce em maio. Ele mantém a foto dela na multura. E quando ele dorme, ele chama o seu nome. Eu me pergunto se ela o faz sorrir. Da forma como ele costumava sorrir pra mim. Eu espero que ela não o faça sorrir. Porque o riso dele me pertencia. Como poderia um anjo quebrar meu coração? Porque ele não apanhou minha estrela cadente. Eu gostaria de não ter desejado tanto. Talvez eu tenha desejado o nosso amor distante. Como poderia um anjo quebrar meu coração? Oh, minha alma está morrendo. Está chorando. E eu estou tentando entender. Por favor, ajude-me. Como poderia um anjo quebrar meu coração? Porque ele não apanhou minha estrela cadente. Eu gostaria de não ter desejado tanto. Talvez eu tenha desejado o nosso amor distante. Como poderia um anjo quebrar meu coração? Como poderia um anjo quebrar meu coração? Eu gostaria de deixá-lo quebrar meu coração. Pensar que vai acontecer com o nosso amor distante.